A CIDADE NO BRASIL 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 né oi ae ae pois oi 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 vôo de frente a cada um o rio o o o o o o o o o Prazer em vergonha, valeu para vergonha, Algum material que ama. Mas o meu amigo quer dizer, Porque ela vai colocar aqui, Um hum, Devo vergonha, Ah, Os anotivos sempre brasileiros. A fazer aqui notar com ela, O cara, Devo... Numa mini tekla! Em... Muda minha vida. é não quer queira mas as pessoas que estão quando eu voltei a fazer o mesmo eu o o mesmo porque eu vim agora eu voltei ok para você até a próxima tchau para ver o vídeo o um e aí o e aí e aí